Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem vindos ao nosso canal né Hoje vamos falar um pouco de Fer Vaqueiro, ele que esse final de semana Deu um show né, no bolão de vaquejada, mas antes de tudo Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva-se, deixa o like Ajuda demais o nosso canal a crescer, o Fer Vaqueiro Ele que vem aí na cela desse grande cavalo né, que é o cavalo do Roxinho, ele que pertence ao Aras Vitorino E o Fer Vaqueiro vem fazendo grandes apresentações No Dom Roxinho, a primeira vaquejada que ele saiu né Que foi no começo do ano, o Fer Vaqueiro ficou Em primeiro lugar e em segundo colocado, montando o Dom Roxinho E o Fer Vaqueiro já saiu aí várias corridas né Vários bolão de vaquejada e tirou vários prêmios já nesse cavalo Na cela desse grande cavalo, e esse final de semana O Fer Vaqueiro estava correndo na vaquejada do Parque Aras RC né E lá deu um show na classificação e na disputa né O Fer Vaqueiro aí ficou em terceiro colocado, montando esse grande cavalo Que é o Dom Roxinho E essa dupla é uma dupla muito diferenciada né Que vem fazendo grandes apresentações aí nas vaquejadas Ganhando muito prêmio e com certeza eles vão ganhar muitos prêmios aí né E o Fer Vaqueiro também vem com muitas montarias aí né Vem com vários outros cavalos bons né Vem iniciando também E o Fer Vaqueiro vem fazendo grandes apresentações nesses animais né E é isso aí Vaqueiro, finalizando o vídeo por aqui né Aqui no finalzinho deixarei o vídeo De Fer Vaqueiro correndo no cavalo Dom Roxinho E é isso aí Vaqueiro, valeu e até a próxima Agradecemos a todos vocês que vem acompanhando todo o nosso conteúdo E o Vá pois vai, vai pro Gacendo Trabalho aqui dentro do Maranhão Representava as litorinhas da equipe de Coró Tava descendo, botando o Tom Roxinho Vai ir no Rapicão Vai descendo ele com os carrinhos para lá Da estreia do Vino Nacanha Ó o Tio Boitinho sem querer brincar E o Fábio é o Tio Boitinho sem querer brincar